Música 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 Mas... Doutor, eu tô rápido o suficiente Eu não sei quando eu devo parar É... Pronto, não é não, por hoje é só Ah, então tá bom, pera, eu tô voltando aí Ah, eu tô muito rápido, nossa, eu não consigo nem parar direito Ah, eu quero ver mesmo Se minha velocidade tá boa o suficiente Cheguei, você nem viu, piscando Já cheguei Já tô aqui, já pronto E aí, como é que tá? Deixa eu ver esses gráficos aqui Como é que tá, se tá rápido ou não Não mexe, não mexe, eu tô fazendo uma surpresa, para de ver aqui Surpresa? Mas eu tenho uma notícia boa Pra você, tá acima da média Acima da... O que? Minha velocidade? Uhum Como assim acima da média? Eu corri muito Era pra tá, tipo, muito bom Não só acima da média Tinha que tá... O cara mais rápido Mais rápido até que o... Que o Zoom Que todo mundo Calma, Norlin O segredo não é só correr Tem outras coisas envolvidas Que mais pra frente Eu irei te explicar Ah... Então tá bom Já que você tá falando Faz os cálculos aí Depois você me fala o quanto que... Nossa, e é sempre tão legal Brincar com esse carrinho aqui Que eu sempre gosto, ó De ficar aqui Uhul Uhul Nossa, Norlin Você precisa ser menos criança um pouco Como você vai ser um super-herói assim? Ah, mas é porque... Ah, não sei Eu posso ser um super-herói criança Não? Então você vai ter que ser o Kid Flash Ah, ah, não Ah, 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 ah Não, só Flash, tá bom Esse tal de Kid aí Ah, ah, ah Não gosto desse nome, Kid Então Eu vou aqui sentar O senhor tem sorte de amadurecer, Norlin Ah, eu vou mexer aqui no computador, tá bom Nesse computador que eu nem sei Se eu posso mexer e bugar alguma coisa do sistema Mas eu vou ficar mexendo aqui Eu tenho Minecraft O que que foi? Aquela missão que você foi fazer Que missão? Você conseguiu completá-la? Qual? A da... Ah, tá É, lógico Ela tá presa lá embaixo, nas celas Então, mas Você tinha prometido Pra ela Que você Você mentiu pra ela O que? Que ela tava decepcionada Que Ah, que eu ia deixar ela do lado da cela do Coringa? Aham É lógico que eu menti Eu nem sei onde é que o Coringa tá É, porque Ela tá me dando muito trabalho Noi Eu fico observando ela nas câmeras E eu acho que Eu não sei o que tá acontecendo com ela Vixe Vixe E com esses oi do senhor aí também, né Dá pra olhar pra duas câmeras ao mesmo tempo, né Esses oi aí Ih, você para de me zoar, noi Não, não tô zoando Eu tô achando que ela tá apaixonada Apaixonada por... Ai, meu Deus Você quer que eu vá lá conversar com ela? Ah, vai Vamos lá Ah, você vai também ou você vai ficar aqui? Ah, pode você Eu tenho que fazer mais uns cálculos aqui Ah, então tá bom Já que você tava falando Ah, eu sei Se eu acho que é perigoso lá sozinho Espera aí Você tirou todas as armas dela? Ela tá com a arma que da última vez Ela ficou me atirando lá Me dando tiro É... Mas a sua armadura é a prova de balas, né Ah, eu sei Mas também faz cosquinha, né Quando ela me dá tiro Mas você é o Flash Como ela te acertou? Então, também não sei Tinha alguma coisa estranha naquela arma Ah, eu não sei se tem mais alguma coisa com ela A alerquina é muito estranha Ah, tá bom Eu dou uma olhada lá Tá, tchau Nossa, mais problema com aquela tal da alerquina Ela já não basta me atrapalhar na cidade Aí agora eu tenho que... Pera, onde é que será que é o corredor de cela que ela tá? Será que aqui embaixo? Ah... É... O doutor falou que ela tava dando trabalho Deve ser lá em cima, né Porque pra ele ouvir os gritos dela daqui de baixo Ela tem que gritar muito, velho Eu acho que é nesse corredor aqui de cima, ok Cadê? A alerquina A alerquina A alerquina Cadê a alerquina? A alerquina Pera, eu tô ouvindo ela, mãe Onde é que é a cela dela? Meu Deus Cadê a cela dessa mulher? Pera, não acredito É... Eita A alerquina Pera, eu passei por aqui Ela não tava aqui Eu... Eu ouvi Eu ouvi A alerquina A alerquina O que é coringa? Você me prometeu que ele ia ficar do meu lado Ah, é... Então É porque teve um problema E aí a gente teve que transferir o coringa Pra... Pra prisão do Batman Aí não vai tá dando pra você ficar do lado dele, não Desculpa aí, hein Mentiroso É sério É verdade Ele tava aqui do ladinho Eu juro Só que quando você chegou Eu tive que transferir ele Cadê minha arma? Sua arma? Ah, é O doutor falou que ficou com ela lá em cima Mas eu sei ficar invisível também Que você nem me viu aqui É verdade Você pode... Vai como? Eu não tô entendendo É, meu Você tá com uns truques meio estranhos, hein Olha lá Que eu vou... Eu vou te colocar na célula aqui Que... Nossa, você vai ver Cadê a coringa? Errei Nossa, eu tô falando Não raiva já Você para com essa vozinha de coringa Não tem coringa aqui Não vai ter coringa mais não, irmão Pera aí Pera aí Se eu entrar aí, você fica de boa? Você promete não fazer nada? Tá bom Pera aí, pera aí Vai lá pra parede Vai lá pra parede Olha Eu tô tentando... Eu tô tentando ser bonzinho, Arlequina Não, é lá na outra parede Pronto Ah, pera aí Não, não Não Arlequina, volta pra sua célula agora Arlequina Não Por que que eu fui fazer isso? Doutor, me ajuda Cadê o doutor agora? Arlequina, volta pra sua célula Volta pra sua célula agora Entra aqui Eu vou te dar um tapa Eu vou te dar um tapa Você vai entrar mesmo? Olha que eu sou o cara mais rápido do mundo, hein? Ó, ó, ó Você vai entrar, né? Entra Agora Entrar Acho bom mesmo Pronto Ficou preso agora De volta Nossa, nunca mais eu faço isso Que coisa perigosa Nada a ver Nada a ver Imagina se você sai aqui E pega a sua arma de volta Ó, ó Mas o doutor falou que você tá dando muito trabalho E eu só vim falar Meu, isso aí Que é pra você ficar quieta Tá bom? Tchau Ele falou, viu? Não, não Volta aqui Volta aqui Eu vou me comportar Eu sabia que ela ia falar Oi Deixa eu conhecer A base Pra que você quer conhecer a base? O que eu quero conhecer? Não, eu não vou deixar você conhecer a base Você vai querer fugir daqui Igual você tem toda a última vez Eu não vou fazer isso, não Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Que não vai, o que? Eu já sei já Tudo que você quer Seus planos mais bem arquitetados do mundo, hã Ai, ai, ai Eu não vou te libertar, não, tá? Vai sim Peraí Vamos fazer um combinado Se eu deixar você conhecer a base Só um pouquinho Você promete Que vai se comportar Pelo resto da sua prisão Inteira Promete mesmo Promete 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 de mindinho Sim, sim Então, pera Faz promete de mindinho aqui, ó Ó De mindinho aqui Ó Pronto, então tá bom Então pode vir agora, ó Toma Ó Eu tô de olho em você, viu? Ó, ó De olho Se você não se comporta Ai, ai, tá bom Deixa eu subir antes Que eu quero abrir a porta Vem cá Ué, cadê ele? Ai, ai Ela não acostumou ainda Eu sou muito rápido Nem eu tô acostumado direito Com a minha velocidade Relaxa, pode subir, vem Eu vou te mostrar Tá bom Você não vai lembrar dessa parte Porque quando eu trouxe você Você estava desacordada, né? Então Entra aqui, vem Vem cá Ai, cadê? Ai, pronto Pronto, ó Essa daqui É, ó Se comporta Não é pra mexer em nada, hein? Eu juro Você é uma vilã Eu sei Eu tô Alequina Por que você me beijou? Você tá louca? Não, você se comporta Você tá Ah, meu Deus Por que eu fui libertar essa menina? Tá, ó Você se comporta Eu tô falando sério Vem cá que eu vou te apresentar agora Ai, ai Agora, além de tudo Ela quer me beijar Eu vou falar pro Coringa, viu? Eu vou falar pro Coringa Tá Ó, vem cá Essa daqui É a central de comando Tudo que a gente precisa saber Sobre os vilões Fica armazenada Nesses computadores E aí Tem um montão de radar Pra gente identificar Quando tá tendo treta na cidade E aí eu vou lá resolver E eu salvo o dia todo dia Então É, toda hora, né? Então, como assim É, eu te expliquei Daquela última vez Lembra quando você tava lá na cidade E eu fui atrás de você? A gente tava aqui E a gente descobriu Que você tava lá, entendeu? Porque é aqui que fica tudo Que a gente precisa saber Ah, então beleza Então Você tá muda, né? Você perdeu a fala De tanto De tanto que é legal isso aqui Ah, eu sei Eu tô até acostumado Vem cá agora Me segue Porque eu vou te mostrar O local de treinos Por quê? Porque o local de treinos A gente serve pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Isso mesmo Pra treinar Então vem cá, ó Eu vou te mostrar Pera aí Eu vou correndo Ela nem Vou ficar esperando ela bem aqui, ó Alequina, pode vir Oi Aqui eu Oi, aqui, ó Oi Isso, tô aqui Vem cá Alequina, cadê você? Ah, vai Vamos lá Eu vou te mostrar Lá na mãe Aqui, na sala de treinamento Que eu falei, ó Aqui, ó Pera aí, pera aí O que que foi? Veste, vem aqui, vem aqui O quê? Eu quero te Vou botar uma coisa O quê? Você me beijou De novo Eu tô ficando com raiva Eu tô ficando Ah, mas se bem que ela beija tão bem Não, mas eu não posso Eu sou um herói Ela é uma vilã Isso tá errado Alequina, eu vou atrás de você Para Para Eu tô falando sério Para de correr Você quer Você quer postar a corrida Logo comigo Vem cá Que eu vou te botar Na sua cela agora É sério Eu vou te botar Na sua cela Agora Você vai ver Você vai se comportar Se você ficar comigo Que você ficar comigo Que você é uma vilã E eu sou um herói A gente nunca ia dar certo Juntos, tá bom? Vem cá Que eu só vou terminar De aprender Viu? Ó, o Coringa É um cara Cara massa Porque vocês dois se merecem O Coringa é um vilão Você também é um vilão Então tá certinho Ó, eu só vou te mostrar isso aqui E você vai direto De volta pra sua cela Tá bom? E sem parar Para que vocês estarem aí De beijinho Porque eu já tô ficando com ela O Coringa não vai vir Eu já falei já Seja bem-vinda A nova estação de testes Da Do laboratório Do Flash Não gostou Não gostou? Ó, é porque Eu não te mostrei A melhor parte ainda Fica de olho Eu vou dar algumas voltas Aqui e você olha Ah, ela não tá nem Ó, ó, ó Ela piscou Eu já vou ter voltado Ah, agora eu vou sair daqui Ah, ele subiu Você vai o quê? O quê? Eu já tô aqui Não dá pra correr de mim Eu disse Ah, aqui não Agora é sério Vem cá Eu vou te colocar de volta Na sua cela Porque você está Muito estranha hoje É sério mesmo Eu cansei dessa história Tá bom? Vem cá que eu vou te colocar Lá de volta, tá? Me coloca do lado do Coringa Do lado do Coringa Não vai dar, tá bom? Porque eu já falei Por que não vai dar E você Você não tá acreditando em mim Tá bom? Então espera aí Vem cá, ó Eu vou passar Não, passa primeiro você Porque eu tô com medo De você sair correndo aí Tá bom? Vai lá, vai lá Antes O que você quer fazer? Agora é sério Eu tô muito chateado Com você Não chateado Mas você tá muito Olha Ela tá até educada Agora você vai ficar preso Aí pra sempre Tchau, Alequina Até outro dia Qualquer dia Eu prometo Vim aqui ver você Tá bom? Tchau Tá bom, amor Meu Deus Essa menina tá maluca Hoje eu fiquei com essa história de beijo Ah, é Tá bom Tchau 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 Tchau